Não, eu não quero ir no... Daniel, tirou meu pau, tirou meu pau da boca dele. Ah, não, 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 não. Olha, olha que roubado, cara! Eu não tirou meu pau da boca dele. Ah, vou morrer! Você não fez isso. Você não fez isso, não. Você... Não fez isso. Eu não queria entrar porra. Salvando... Aperta aí dois por aí, vamos salvar!